E aí galera, beleza pessoal? Tudo certo? Hoje a gente tá com o Trevor, veja que cada vez a casa está mais suja, mais nojenta, olha essa privada, bolo fecal ali, orelhas pichadas, sangue, tudo zoado. E a gente precisa ir ao encontro do B lá no Burel, mais uma missão do FIB, bom, vou pegar o canelbeck do Trevor aqui e a gente vai pra lá. Tem que ter aparecendo bastante interrogações aí, que são uns estranhos e doidos, esses eu vou deixar pro final, eu cheguei a começar a fazer eles, mas daí eu resolvi deixar tudo pro fim pra não ficar misturando as missões. Então vamos lá, se a gente estiver chegando lá, a gente volta. Pessoal, a gente tá chegando aqui, onde vai acontecer a missão. É só pra entrar de ré, né? Aqui é o Trevor. Great, looky, looky, huh? Bunch of government shitbags in their favorite stoolie. What's he been telling you? Oh, he just said how you guys were happy to help the government in any way you can. Oh, really? Huh? Because I was told that if we helped out with that thing, which we did, then our past indiscretions would be forgotten in a haze of patriotic fervor. Who told you that? Did I tell you that? I'm in charge here, Fruity. Me! You understand? Not quite. Can you explain that again? What I was saying! Oh, you're good. The three cunts. Listen, we need help with something else. Some of the government, some of it is pretty corrupt. Not, uh, not your bit, right? Yes, but we're corrupt in a good way. But the agency, they want to encourage panic so they can guarantee their budgets. That's how they get paid. It's a major problem. And now they've secured some funds that we need to use in our fight against crime as a way of bribing corrupt officials. Really? And where are they getting that from? Drugs. Those bastards love to sell drugs. Who doesn't? We think they're going to use this money to finance a war on our streets. And we need you boys to requisition that money for us. The bombs are leaving the terminal in an armored car. Yeah, fuck you, Dave. We don't have time to prepare the right way. That's not my concern. I cannot allocate any more resources to this. You'll be fine. Fuck you, Dave. Nice work, Slick. We're going to be doing pat-downs at the airport proposals. Fucking clowns are done with us. You know, fuck you. Hey, hey, look, man. It is what it is. How the fuck we gonna get this done? I don't know. I got it. A classic blitz play. It's an industrial area, right? So I'm thinking vehicles. Trash truck to block, tow truck to sack them. Get some disguises, and we're going. We just got to hope like hell these are the kind of agency men that don't carry a panic button with them. If they are, we deal with them. If and win. If and motherfucking win. I will keep my eyes peeled, General. Thank you, Michael. Hey, no problem. No, really. Bom, e agora, né? Vamos lá. Guys, a few more details. We'll need boiler suits and masks for this job. Garbage truck. Let's get one from your park. Bring it back to the lot. And there's an auto repair place by the airport where we can get a tow truck. What else? Oh, yeah, 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 get away. That would be nice. Get something fast and discreet. We park it off the road, good distance from the lot. And make sure it ain't near something we'll crash until you're driving off. That's it. All right, man. I got you, dog. What? Huh? I missed that. Maybe shout a little louder? Fight me. Beleza, vamos nos preparar para a missão. Vamos aqui já ver o mais próximo aqui. É, não falo que é, né? Mas vamos ver. Mas ali é o veículo de fuga. Vamos pegar um carro aqui. Folha é um carro bom. Alguém que esteja dirigindo algo decente. Nossa, tem lata velha aqui, hein? Vou tentar ver aqui. Não dá para saber, né? Eu também não sei. Seu carro aqui parece ser melhor do que o meu. Apex Predator in action. Deixa eu marcar o lugar de fuga aqui. Esse carro é um carro aqui. Beleza. A gente já estacionou o veículo de fuga. Olá, blindo. Vamos roubar o caminhão de lixo. Parece que esse cara está com um pouco de pressa, né? Coqsucker é você, ó. Corra! Você não quer acabar em cima de mim. Vixe, entrei no lugar errado, hein? Não era bem aqui que eu tinha que virar. Não era bem aqui que eu tinha que virar. Ah, mas chamaram a polícia já, que saco. Beleza. Beleza. A gente já vai estacionar o caminho de lixo aqui. Entrepato nessa grade. Suave, caminho de lixo Pego O que falta? Falta umas três coisas ainda Vamos lá, caminho de lixo Hum Bom, agora tá mais perto aqui, né? Vamos aqui Caramba Chuta o carro, mano Bom, estamos do lado do nosso destino Vou roubar um guincho agora Roube o caminhão guincho, nossa, safado Ah, tá aqui suave esse guincho aqui, tá? Nem pense em chamar a polícia Bom, é... aqui é meio confuso, eu vou vir por aqui mesmo, pra não... se você sobe em algum lugar errado nessa parte aqui, acho que você... se lasca todo Ripe voce Mas que vai voce, mano Suave 막a a polícia Mas que vale ress nagu Estamos chegando no ponto de entrega do guincho aqui agora, hum, é sempre no mesmo lugar, né? Eu tenho o caminhão de lixo, agora o guincho. Beleza, vou pegar essa caminhonete aqui, caminhão guincho, o que falta ainda? Falta as roupas, hum, aqui, mas acho que aqui está mais perto, né? Não sei o que é, vamos lá ver o que é, não lembro o que é cada lugar nesse jogo mesmo. Vamos pela contramão que é mais divertido, mais emocionante, ficar costurando aqui. Ah, agora as armas, né? Armas, vê as armas, o que a gente precisa, vamos comprar umas armas, Trevor não tem muito dinheiro, né? Putz... A granada, a bazuca... Realzinho... For's 15 anos... For's 15 anos... Suatka Z летudo... Sayaka... Ué, ah igual, eu tava lá comprando e nos aqui não era, beleza, arma a gente tem bastante né, vamos comprar bala, os macacões foram comprados. Bala tem bastante, fuzil aqui para pegar um pouco mais de munição, beleza. Agora a gente vai no último ponto, ver o que falta para poder fazer essa missão. Beleza, aqui e longe hein. Safado! Bom, chegando lá a gente volta galera, que é longe isso aqui. Vou pegar um atalho aqui já. Ai! Putado, cadê? Destruiu meu carro. Estamos chegando galera, que vamos me arregaçar o carro, que é isso. Nossa! Pt! Perda total. E isso aqui é uma lancha? Uma lancha abandonada, que da hora. Esse carro já era hein. É ali, acho que a gente tem que comprar a máscara né. Podia ser a despista da polícia já, então vamos lá. Comprar as máscaras maneiras. Três máscaras. Vamos comprar as máscaras bem da hora hein. Vamos ver o que eles tem aqui. É meu filho. Ahn... Totalmente. Essa aqui. Beleza. Tudo certo hein. Temos tudo para fazer o golpe agora hein. Tchau amigo. Tchau. Só para dizer que eu tenho um pouco de roupa para essa mascarada. Ok. Isso é tudo. Vem para o lote e eu te falo sobre o plano. Quando temos o negócio, o Steve diz que temos que levar para o Devin Weston. O cara que nos conhecemos na interagação. É um grande investidor ou algo. De qualquer forma, isso não importa. Eu vou lidar com a desculpa. E no próximo vídeo a gente vai fazer o golpe. Vai ser legal. Vocês sabem que é bem legal esse golpe. Vocês vão curtir. O maior de vocês já viram né. Mas eu curto bastante. É isso aí. Muito obrigado a vocês que assistiram. Não esqueceu de deixar um gostei. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu galera. Um grande abraço pessoal. Doei.